Estou aqui com o Tiago. Pronto, eu quero que, tipo, quase a gente se levantar, não sei se o Tiago está de acordo, pelo menos da tua parte, eu quero que vinhas cá e me faças a cama, não sei se tu também queres que eu estou empregado a vir ajudar a mim. Tem você e a minha empregada. Qual é que é a sua empregada, garoto? É a Agnes. Você é brasileira? A minha empregada só fala brasileiro, mano. Só fala brasileiro, você? Patronzinho, podia falar espanhol também? Não, só... Não, só quero que me fale o brasileiro. Mas eu brasileiro não sei falar. Tem que aprender. Pois pode ser que um dia me lembre e... Olha, o que é que eu vou fazer com o anda bem? Pronto, todos os dias de manhã, tem que vir aqui fazer a nossa caminha, tá bom? Você quer que lhe vá dar banho? Lavar-se a sua bundinha? Ah, pronto. Minha Elisabeth, mata você. Iná bem, Bruninho. Eu não posso. Estou tramado. Sandra, já tens de baquete também. Tenho, mas já pus a caixa do outro... Tenho, mas já pus a caixa do outro lado. Obrigado.